Pessoal, a caráter de informação, vou mostrar pra vocês aqui, o saxofone Buscher BU3, ele, o CON-94M e o Selmer SS600 é o mesmo instrumento, ok? Vamos lá, a começar aqui, a fábrica, ela gravava o nome e esse número de série aqui, no mesmo lugar, o CON e o Selmer também a mesma coisa, ok? Vamos lá, vamos pegar aqui essa parte aqui, as três Marias desse instrumento aqui, são idênticas, a mesa da mão esquerda, aqui o pingo lagrimado que ele tem aqui, eu tô mostrando, detalhando ele pra vocês aqui, eles possuem essa mesma chave aqui, nessa região aqui, o mesmo desenho, aqui também o recurso, essas chaves aqui, ó, do recurso, elas ficam por cima da chave aqui, ó, do si bemol e do dó lateral, tá vendo? É um detalhe que dá pra vocês ver, que fica por cima, ok? Então eu vou tá mostrando depois, assim, nos stories aí pra vocês aí, ó, o CON-94M e o Selmer, né, o SS600, ok? Eles, ambos, eles vêm da mesma fábrica, ok? Ó, já com a bandeja aqui na lateral, né, eles são totalmente idênticos, ok? Totalmente idênticos, inclusive o nome também vem, o nome com o número de série no mesmo lugar, ok? Então é isso aí, esses instrumentos são o mesmo carinha, beleza? Olha aí, ó, um bom detalhe. Então é isso 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 aí, ó, um bom detalhe. E aí, ó, um bom detalhe. Então é isso aí, ó, um bom detalhe. Obrigado.